Você sabe qual é o único mamífero com escamas? O pangolim, pertencente à Ordem Folidota, é um mamífero notável por sua aparência única e seu papel crucial nos ecossistemas em que vive. Existem oito espécies de pangolins, todas encontradas na África e na Ásia. Eles são animais fascinantes e infelizmente estão entre os mamíferos mais ameaçados do mundo devido à caça ilegal e à destruição do habitat. Os pangolins são conhecidos por sua cobertura de escamas, que são compostas por queratina, o mesmo material das unhas humanas e dos chifres de rinocerontes. Quando ameaçados, os pangolins se enrolam em uma bola, protegendo suas partes vulneráveis com suas escamas afiadas. São animais noturnos e se alimentam principalmente de insetos, especialmente formigas e cupins. Seu olfato é altamente desenvolvido para encontrar presas no escuro, e suas línguas longas e pegajosas são úteis para retirar insetos de ninhos. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Não custa nada e nos ajuda a trazer mais conteúdo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti